Música A Frente Parlamentar em Defesa da Família, Adoção e Primeira Infância reuniu nesta terça-feira no auditório da Alerj representantes dos três poderes de conselhos da criança e do adolescente e da sociedade civil para debater a importância de acompanhamento psicológico para crianças e famílias no processo de adoção De acordo com a coordenadora da Frente, deputada Tia Ju toda criança tem o direito de estar em uma família e ser bem atendida nos mais diversos segmentos com prioridade absoluta e o acompanhamento psicológico deve ser oferecido a todas as partes envolvidas na adoção Segundo ela, essa é uma responsabilidade que pode e deve ser compartilhada entre os entes federativos, inclusive através de cofinanciamentos A gente precisa pensar na criança e nas suas famílias Apoio psicológico que é muito importante Essa família que vai adotar, essa família que está no processo Os grupos de apoio e adoção já fazem um trabalho incrível dando esse suporte para essas famílias Mas tem como ser abraçado através de políticas públicas de cada município A gente precisa trabalhar essa interseccionalidade e esse fortalecimento dos entes e dos parceiros que estão inseridos nesse processo O juiz da Vara da Infância falou sobre a burocracia dos processos de adoção ou reintegração familiar E destacou que muitas vezes a demora da justiça se dá por falta de equipe técnica na rede como psicólogos e psiquiatras e a sobrecarga nos atendimentos Nós precisamos de acompanhamento psicológico, psiquiátrico que muitas vezes as redes dos municípios não têm dado conta Então é preciso que o Estado e a União também entrem nessa corresponsabilidade para que nós possamos agilizar os processos porque isso acaba batendo no judiciário e a gente lá então possa ter decisões mais céleres como manda a condição, manda o Estatuto da Criança e Adolescente para uma reintegração familiar ou para uma adoção Segundo ele, é preciso trabalhar também para a mudança de perfis de escolha dos adotantes Por exemplo, criança de 0 a 3 anos de idade sem problemas de saúde, sem grupos de irmãos Quando a gente olha para as crianças e adolescentes disponíveis para adoção em regra são crianças mais velhas, adolescentes, grupos de irmãos Então essa demora vai se dar porque o perfil não bate A maioria das pessoas está na mesma Não é a fila da adoção, são as filas É uma fila por perfil A maioria das pessoas está na mesma fila Então é preciso fazer um trabalho para que esses habilitados conheçam essas crianças e adolescentes reais que estão aguardando essa adoção para possibilitar uma mudança de perfil com todo cuidado, com acompanhamento de equipe técnica, etc A Patrícia Brandão, do Grupo de Apoio à Adoção de Resende por exemplo, destacou o quanto essa mudança de perfil mudou a sua vida Ela é mãe adotiva de três irmãos e contou que o grupo de apoio foi fundamental para que ela escolhesse outro perfil e tivesse o seu processo de adoção acelerado Quando você fala de adoção, primeiramente a maioria das pessoas se habilitam para um filho só de zero a três anos, que é a grande maioria hoje das pessoas Quando você vai para o grupo, quando você vai para a roda de conversa dentro de um grupo você vê muitos depoimentos Aí você começa a ver que é possível a adoção tardia que é possível a adoção de grupos de irmãos E para mim, foi fundamental estar participando do grupo porque foi daí que surgiu o meu desejo de mudar o meu perfil porque o meu perfil inicialmente era apenas para um Foi na escutativa, foi na troca de experiência que eu vi que era possível sim adotar irmãos O presidente do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente e agora também subsecretário estadual da Criança e do Adolescente informou que após 33 anos foram liberados no orçamento cerca de 4,5 milhões de reais para ações destinadas à criança e ao adolescente E adiantou também que apesar de nova, a subsecretaria já está definindo ações na área de apoio à adoção As linhas de ação onde serão aplicados esses recursos eles envolvem os três eixos obrigatórios previstos no Estatuto da Criança e Adolescente e na Lei do Sinase que são a primeira infância, o sistema protetivo e o sistema socioeducativo Então esses valores vão abranger essas três linhas de atuação Quanto à subsecretaria, que é um tema totalmente distinto, mas está sim em nosso plano de trabalho Obviamente, acompanhamento de todos os conselhos trabalhar com todas essas linhas de ação A adoção, as adoções necessárias, entrega legal E por fim, o foco principal aqui é a gente partir para construir de maneira pormenorizada o orçamento da primeira infância e o orçamento da criança e adolescente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto